A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 7 versículos 14 a 23 Naquele tempo Jesus chamou a multidão para perto de si e disse Escutai todos e compreendei O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora mas o que sai do seu interior Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Quando Jesus entrou em casa longe da multidão os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola Jesus lhes disse Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura porque não entra em seu coração mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros Ele disse o que sai do homem isso é o que torna impuro Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções e moralidades roubos, assassínios, adultérios ambições desmedidas, maldades fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho falta de juízo todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem Caríssimo irmão, caríssima irmã Quando nós abrimos o Antigo Testamento é bom estar atentos que aquele povo tinha as normas religiosas unidas a normas, por exemplo, de saúde pública de higiene tantas coisas até muito importantes e interessantes Quando a gente vê a situação do Anceniano ou leproso naquela época não havia cura para essa enfermidade hoje temos a cura graças a Deus mas as pessoas que passavam por essa enfermidade não podiam se aproximar dos outros por causa do contágio era uma norma de saúde pública só que depois as pessoas transformavam isso também em uma prática religiosa e discriminavam as pessoas aqui está o problema então uma série de normas de práticas que complicavam a vida e Jesus vem oferecer uma imensa liberdade aquilo que faz mal é o que vem do coração humano como nos faz bem ouvir esta palavra de Jesus e a gente se liberta de tantas manias de tantos, como gosto de dizer penduricários que às vezes as pessoas criam que são mais baseadas em crendices e infelizmente às vezes até em superstições quando nosso Senhor nos faz totalmente livres livres para amar a Ele e Ele é Deus livres para amar o nosso próximo é palavra de vida eterna né I que é porların o칠 o Legenda Adriana Zanotto